Viu que nós é primeiro mundo e elas veio com tudo Se interessou nos moleque, no naipe dos vagabundo Começou a provocar, jogou bunda na minha cara Eu não pensei duas vezes, fui penetrando com a vara Só porque ela é danada, porque ela é safada Só porque ela rebola pros maloca da quebrada Porque ela é danada, só porque ela é safada Só porque ela rebola pros maloca da quebrada Porque ela é danada, só porque ela é safada Só porque ela rebola pros maloca da quebrada Ela capricha por cima, ela é esperta, já trova de bota Vem, vem, hoje é a tropa toda, que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força Vai, joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força Vai, joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força Vai, joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força Viu, viu que nóis é primeiro mundo e elas veio com tudo Se interessou nos moleque, no naipe dos vagabundo Começou a provocar, jogou bunda na minha cara Eu não pensei duas vezes, fui penetrando com a vara Só porque ela é danada, porque ela é safada Só porque ela rebola pros malocada quebrada Porque ela é danada, só porque ela é safada Só porque ela rebola pros malocada quebrada Porque ela é danada, só porque ela é safada Só porque ela rebola pros malocada quebrada Ela capricha por cima, ela é esperta, já trova de bota Vem, vem, hoje é a tropa toda, que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força Vai, joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força O GW que vai te botar, vou te tocar a noite toda Joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força Vai, joga a xéria aqui e a moça, fala rola, senta com força E aí J. Will, seu canalha, haha, desse jeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado